O Superior Tribunal de Justiça decidiu que acusados de fraude em licitações da Petrobras continuam com os bens bloqueados. O repórter André Justi tem mais informações. Boa tarde, André. Muito boa tarde, Érica. De acordo com a denúncia do Ministério Público, seis pessoas são acusadas de participar de um esquema de fraudes em licitações da Petrobras. Elas respondem por uma extensa lista de crimes. Corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha, fraude em licitações, facilitação de descaminho e contrabando, sonegação fiscal, peculato, estelionato e lavagem de dinheiro. O esquema é investigado pela Polícia Federal na Operação Águas Profundas, ou seja, nada tem a ver com a famosa Operação Lava Jato. Aqui no STJ, a defesa dos acusados alegou que os bens bloqueados não têm relação com a denúncia e que não há nenhuma prova que confirme que eles tenham se beneficiado de fraudes em licitações. Só que o relator, o ministro Nefi Cordeiro, decidiu que, diante de tantos indícios do envolvimento dos acusados nas práticas criminosas, o bloqueio dos bens móveis e imóveis de cada um deles deve, sim, ser mantido. Eu volto com você, Érica. Obrigada, André, pelas informações. Música Música